Ah, filho de rapariga! 3 gente num dia, mas é isso mano, se você for novo no canal já se inscreve, deixa o like se você for novo também, não, mentira, se você, ah, deixa o like, vocês entendem, estamos aqui com o Braga, Coqueto, Downbreak, Pop é Droga, Formiga, Lip, Lloyd, Lucas, River, Santista, Santista, Vermelho e Ivanheira, manda um alô pra galera aí mano, opa, alô, e pode aceitar o evento aí, isso aí mano, ó, seguinte, todo mundo tá com carro S1, cada um pegou seu carro aqui mano, então, não sei o que vai acontecer aqui mano, pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca, e no último vídeo a gente perdeu né mano, ficou em 1, mas foi em 1, não lembro o que aconteceu, tava indo pro segundo, o ratinho vagabundo me sujou, e é isso mano, bora lá então, vou dar aquele corte no vídeo, assim que a corrida voltar, eu volto com o vídeo, beleza? Bom galera, voltamos com o vídeo aqui, então lembrando mano, se você for novo no canal, se inscreve no canal mano, por favor, pra ajudar a nós chegar a 25 mil seguidores, seguidores no Instagram, eu sempre bugo mano, no Instagram, não, mas me segue no Instagram também, vai chegar a 25 mil inscritos aí no YouTube, beleza mano, a gente posta dois vídeos por dia aí mano, então não custa nada você deixar aquela força aí mano, ao tamanho da corrida, agora ferrou mano, agora vai dar ruim, são 8 voltas, E vamos ver, GP do sujão o nome da corrida velho, vamos ver o que que vai acontecer, a gente fez o GP sujão, 1 agora é o 2, Ah tá, meu limpo tá com o carro pesado velho, ixi, o vagabundo, Ah, naquele primeiro né, Sabe brincar não, Não, e o outro de Mustang, Exatamente, isso aqui, é pra brincar, Não, o que tá de RS6 ó, Carro pesado demais, E o teu formigão, tu é um Bentley mano, Não, esse é o meu carro que eu uso com a toda corrida, é sim, Me tirou o lawyer, É, vai ter primeiro, é, safadinho, Ah, por que que eu tô em primeira, agora ferrou mano, Falei aí hoje, freio aí hoje, Ah, ainda bem porque o time vizinho, Ah, achei, achei que ia voltar, Um dia ele passou reta, Eu achei que o carro ia voltar mano, A polícia passou reta, Agora começou, Agora é a parte da surgir, ai meu Deus do céu, Ah lá, ah lá, olha, mano, O Leap, ele tem um problema comigo velho, Não tem base não velho, O cara prefere vir reto na parada mano, Do que fazer a curva, Eu bati nele, só que o Leap veio depois, Mano, o Leap veio reto velho, O carro veio reto, picado, parece que nem tem direção, Se eu passar, eu dou o carro que são longe, Puxa que larga, o que que é, É isso, olha lá, Se eu passar, hein, pô, Salip, Ferra, o bicho gosta de me sujar velho, É legal, velho, É legal né, miséria, Mano, eu tava em primeira, Até que eu já tô, mas olha o cara capotando ali, Meu Deus do céu, Sujei um braga, vai pegar um cheque ainda, Galera, deixa nos comentários, Se vocês gostam de esse tipo de corrida lá, É muito engraçado, É pra onde luta? Nossa, um cara capotou, O que que é esse? É horrível mano, Horrível, Ai, morri, Nossa, o lágrito morreu, Meu Deus, eu passei igual um foguete aqui, O Tartar está invisível, bate nação. Nossa! Mano, onde é que eu vim parar, velho? Vem cá, Lodge. Vamos fazer a escolta sua. Vai, vem. Sai para lá. Não é escolta de ninguém, não. Vem, vamos fazer a escolta. Vai, vem aí, por favor. Eu queria pedir, perder o mapa. Tá. Vai, vem. É. O que é isso? O Braga arrumou ali, velho? Tá bom, tá bom, hein? Nossa, velho! O cara passou voado do meu lado. Meu irmão! Nossa, eu senti que só o fugado no gangote aqui, velho. Você está doido? Foi para a questão, velho. Siricordia, velho. Dá pra ter, né? O cara é muito suicida, velho. Ainda bem que as paredes não pedra. Vai, tá. Meu Deus do céu, velho. Morri, tomei. Quer ver? Acho super tomado. Morreu. Que coisa do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Já achei que ia bater na quina da puta. Ah, meu discord bugou, velho. Ah, meu discord bugou. Meu discord bugou, peraí. Aí, meu pão. Acho que o lugar fica aí, velho. Bora, mano. Vamos embora. Vamos tentar recuperar, galera. Eu acho que vou esperar o primeiro. Ah, eu passei direto. Se quiser, não, vermelho. O Lorde está no nosso. Prenou, Braga. Ai, meu Deus do céu. Ah, agora pegou. Ah, o Lorde que está aqui é... Você me manda o Lorde verra ali? Tu viu mãe do vermelho aqui? Ah lá. Oh, Lorde. O que houve? O que houve? Ah, o Vagabundo está aqui. Ué, o que você está fazendo aí atrás? Me jogaram da ponte. Uh, bem feito. Uh, bem feito. A ponte? E o Lorde vai bater a gente. Eu estou vendo da ponte. Aaaaah, filho de rapariga! Que é isso, Lorde? Salto dos ornamentais. Sério, velho. Isso aqui é jogo de corrida, pô. Não é jogo de... Aquela cobracia, não. O Vermelho já achou nas costas. O que que é isso, Dom Baker, seu louco? O que é? Loucão você, velho. Suicita, mano. O que que você fez? Ninguém me escuta por falar com o cowboy. E se a gente vai falar com o cowboy, eu só passar ele. Ah, senão você pediu. O Braga. Pelo amor de Deus, Braga. Como alcançar o cowboy tem que puxar ele. É bem melhor puxar o cowboy do que ele sabe puxar. A polícia foi uma pedra. Ou Clark e River é isso. Não tem que chegar e matar ele. Vamos jogar um negócio de cowboy ali. Ah, vai ele. O que é eu? I believe I can fly. Quase. Nossa, vai ele. Ou vai ele. Quase. 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 Mas o Lloyd vai bater ali. Vou esperar o primeiro. Tem como tá ali de cima. Sai, Limpi. O cara já desisti já, velho. Não. Eu fui matar o Lloyd. O Lloyd. Eu me matei sozinho. Pois é. Tá vendo? Acho que tá. Tá achando que o garoto tá fazendo efeito? Vai, mano. Vou atrás do carro. Bora. O lindo. Então faz o seguinte. Gente, ó, você me deixa chegar lá na frente porque eu não deixa chegar lá na frente, cara. Aí a gente se ajuda. Ih, Satinho. Bora fazer desenho. Ah, eu queria botar o Lodge. Combinado? Manda o Lodge errar isso aqui. Fala lá, peraí. Fala pra você. Saia, roubado! É o isso? Aí, ó. Só, cara, o povo não deixa eu passar não, velho. O povo tem um preconceito contra eu, velho. Tem vários negócios nisso não, velho. Se, no caso, o Lodge estiver muito longe de mim, eu sei lá. Pô, eu dou um break aí, tá? Bora, Lick, os caras se mataram, Lick. Do homem, Lick. Tô na pós, hein? Ô, vem, vamos falar. Bora, Lick. Enquanto eu acho que eu passo, eu vou passar alguém, os caras me fecham e me jogam longe. Se não, vem calma. Prêmiga, fecha um Lodge aí, Prêmiga. Avistamos os caras, Lick. Não, já mataram ele ali lá na porta. Mata aí quando chega nele. O Lodge vai bater naquela árvore mesmo. Não, o Lodge vai cair dessa ponte aqui. Uma rapariga! Mano, vou, é hein? Eu não vou conseguir... Mano, eu literalmente não vou conseguir chegar lá na frente, galera. Pode esquecer isso, mano. Os caras ficam indo pra trás esperando eu passar, mano. O cara já viu ir reduzidos só pra poder... Ah, que extraordinário. Não, porque o carro é pesado. Não, porque o carro é pesado. Exordinário, velho. Pior que esse carro meu que é pesado. Olha o coqueto, que safado. Olha o coqueto. Olha o coqueto. Olha o coqueto. Olha o coqueto. Olha que caramba. Eu tô fazendo escolta de vocês. Deu acidente na pista. Olha coqueto, mano. Que safado. Olha o Lodge. Vai passar reto aí, Lodge. Retado. Aí, aí. Vai passar reto, meu irmão. É, velho. Coqueto. Obrigada. Obrigada, escolta. Obrigada, escolta. Escolta. Por favor, escolta. Escolta. Não, escolta. Não, escolta. Não, escolta. Não, escolta. Viu um doidinho voando pra fora ali, velho. Boa. Não, escolta. Não, eu só fiz isso porque você falou obrigado, escolta. Ah, isso. Deixa eu chegar aí, meu irmão. Não vou deixar você não. Não, esse escolta aí é... Olha o coqueto, velho. Que safado. O coqueto é safadão, velho. Não, coqueto é safadão, velho. Não. Isso, vermelha. Isso mesmo, vermelha. Isso mesmo, vermelha. Sai pra lá, arrombado. Aí vem a escolta. Doida. Uf, de guaximim. Aqui, eu vou mandar mais vagar. Sai. Ih, 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 ih. Isso, otário. Ah, ferrou. Tem uma cor fechada ali pra frente. Meu Deus. Não, vai pra você ver como é que os cara é tudo ignorante, ó. Oh, quando você vai fazer a cor fechada, você tem que ficar o dedo com a base pra ver se os cara não vem. Sai, diabos. Você faz as curvas fechadas com a mão e o dedo? Hummm. Não vai dar dor, pega. Eu vou te desculpa. Eu vou te desculpa. Vamos lá entrar pra ele. Ok, então. Oi, velho. Ei, velho. Chega aqui pra trocar uma ideia. Vamos dar mais três quanto o Baker. Bora dar mais três quanto o Baker. Caramba, vai. Vamos dar mais três quanto o Baker, vai. Amor, agora. C freely play base noback, significa nada. Cara, vai, se as pessoas鯯� pelo menos. Não, esse cara não me puxa, velho. Não, vai. Não, vamos no River, Clay, bora. Ele queira ó o primeiro? É, eu assisti um primeiro. É, eu assisti o primeiro. Me faz o jopar. É, eu assisti o primeiro. É, suje o primeiro. Vai, na merda. Jen's first time? Oycy, eu assisti homemaren. Mano, o cara veio na contramão querendo me pegar aqui, meu vagabundo, velho. Quem que era aquele? Mano, eu vi só um carro azul vindo no meio da floresta ali, velho. Ai, misericórdia, mano. Tô vendo todo mundo contra eu mesmo, velho. Tem base, não? Deixa eu ficar rindo ainda, não, mano. Bora. Não consigo chegar lá na frente, não. Já era. Não, Líder. Aí, coqueta. Vamos embora aqui, Teto. Pode ir na frente, velho. Pode ir. Pode ir? Pode ir na frente, Líder. Pode ir na frente, Líder. Olha aí, mano. Os caras não me entendem se chegaram na frente. Meu Deus. Meu Deus. Aniquilou o Clark. Cuidado. Ah, mano. Não sei. Eu tô indo a... Tá virando, Líder. Tá virando, Líder. Eu consegui pegar o papontinho do carro. Ué, que... Olha isso, mano, velho. Eu tava me divertindo no começo. Agora eu tô começando a me divertir mais, não. Olha esses... Esses Lamborghini vermelho aqui dos inferno. Já vai me divertir nos carros arrombados. Sai daqui. Cara, me mataram, velho. Aí, mano. Ai, perdi um ponto. Fez o Clark perder o cheque e me mataram. Aí, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O Lloyd aqui. Ô, mano. Tá foda, velho. Não deixa eu fazer nada, não, mano. Ele tá brincando com o Lloyd. Ó, velho. Tá doido, bicho. Isso é bullying, mano. Isso é bullying. Peraí, Vermilha. Vamos, Vermilha. Vamos, Vermilha. Quase o livro foi. O Clark, releva aquilo que eu te fiz. Vambora, Vermilha, mano. Esquece aqui. Mano, não é isso. Eu tô 30 segundos no primeiro. Clark. Aquilo é passado, Clark. Aquilo é passado, Clark. Aquilo é passado, Clark. Eu tô sem 6x, Lloyd. Que isso. Clark, é passado. Por quê? Deixa eu passar rapidinho. Vamos trocar ideia. Vou pegar aqui o down break. O Santista caiu da calça. Vixe. Não, não. Tá aí. Não, não. Qual era disso? Não, Vermilha. Que que? Nem, eu vou... Que que? Braga, vamos, vamos, vamos. Que isso, Clark? Não, vamos, vamos. Que isso, Clark? Que isso, Clark? Que isso? Dá o mesmo árvore. Que isso é o Uber. Dá o mesmo árvore. Mano, eu só... Eu só vi o Elipus. Vou lá e sempre nessa prova. Ô, Clark, pra mim, tipo, eu tava na sua frente, mas ao mesmo tempo você tava me carregando com o urso braço. Ô, Lloyd, passa reta, hein, Lloyd. Não, não passa reta. Vou esperar outra volta pra mim, você já vai ficar com o cara aí. Vou esperar outra volta. Aí, mano, o Santista, velho. Por que tu vai fazer dois votos? Você acompanha aqui a companhia também o negócio. Não, tô na terceira volta. Tô fazendo tudo. Mano, o Santista me esperou. Me esperou da volta. Ele me sujava, velho. Que extraordinário. Gengo! Vem cá, Rio, velho. Que safado, rapaz. Ah, agora eu sei se você vai lá, cara. Boa hora, fluir. Ai, que indico, velho. Vamos trocar uma ideia, pô. Esse cara tá brigando na frente lá. Se alguém puder, abrir o mapa. Não, eu fui... Eu ia dar uma porrada no Clark, que era pra ter jogado ele debaixo da ponte. Só que ele freou e eu que fui pra debaixo da ponte. Atrás do River, porque o River é... É, freia na frente dele, joga ele na ponte, joga na pedra. O River, vem, eu mandei esse copo, River. É safety car? Safety car, velho. É safety car. Fora essas corridas criadas, que ela não tem as muretinhas, velho. Mas você passa longe. Pronto, matei o River. É aí que é bom, Lloyd. Obrigado, dois vezes, velho. Vem aqui, vai, Lloyd. Só com a ideia, River, vem cá. Vem comigo, eu sou seu copo, por mim. Não, cara, vou começar. Vamos só com a ideia. E tu colocou esse lagartão? É, tu vamos... Oh, olha o dobrick, velho. Não é o dobrick, velho. Eu não vou ganhar, não. Eles vão ficar no seu lugar, tu vai ganhar, velho. Por que tu vai ganhar, velho? Oh, tô com duas voltas menos que vocês. Olha, olha a boca, caramba. Olha a boca. Vai, vai. Você fica na testa aí. Mata aí. Nossa senhora. O Lopes desfugou, velho. Olha a casa, Lloyd. Cadê o Lopes, velho? Ah, o Lloyd está indo embora. Os caras não sujam longe. Não tem ninguém perto de mim, velho. Eu estou no meio de dar treta de todo mundo, velho. Os caras me sujam tanto que não tiraram da parada. Nossa, muito tempo eu vi o livro. Ah, vacilei. Só está no meio do meu lado. Dá impressão minha ou o Lloyd está chegando aqui no nosso? Ah, está me vencível. Manoel, o Lucas querendo pegar de frente, bem feito, foi visível. O cara veio na conta da mão, velho, para não pegar, velho. Cuida boa é da morena. Nossa, o livro foi de mim agora. Deixa eu pegar aqui o bracinho. Oi, Clark, eu vou chegar aí, mas como você já se vingou de mim, a gente se juntou com o cara da vida. Olha os caras, velho. Os caras até comprou, mano. Olha, eu tirei o Lopes do seu ponte, ele já se juntou com o seu ponte. Ih, aí não, o Lopes. Ih, não, eu já não te tirei do cheque, aí você me fez cair do ponte, então a gente está aqui. Oi, Lopes, cuja o Lloyd aí, Lopes. Sai para lá, mano. Estou vendo ele não, está atrás do vídeo. Está traído. Mas ele não passa aqui não. O Lloyd está aqui atrás, olha. É, cuja ele comigo. Ele está só na espreita. O Lloyd está quietinho, até. Lógico. Ele está com medo. Ele deve estar xingando a gente por dentro. Será? Pera que é isso, por favor. E aí, morre com o Lopes do esperado. Dom Baker, está afim de errar? Eu sei que você vai errar. Ali eu. Sim. Pelo amor de Deus, né, Lucas? Você, Lucas. O Coqueto me sujou, sujou o cara aí também, Coqueto. Calma aí, pô. Não estou conseguindo passar nem o Lopes. Não quer que eu consiga usar, né? Pô, Lucas. Eu estou com uma barca, velho. O que é, Lucas? O que é? Não. Ah, eu tenho que esperar outra volta. Olha o outro. Olha o outro. Só estou vendo o minimaco. Olha o outro. Olha o outro ali. Esgranado, filho de guatini sem rabo ordinário. Eu só vi os três saindo da pinta ali. Eu errei, mas olha o que é. Essa aí é a aula. Eu achei nem se errar. Sai, demônio! Morre, você fica em um monte. Olha, mano, que filha da... Ô, velho, eu vou falar sério, mano. Ô, não tem base no meu desse, não, mano. Sinceramente, na galera, não é que eu jogo mal, velho. Ô, discreta, velho. Tá tomando, velho. Fulico, velho. Isso, colega, que você tá chegando nele, pô. Ô, rega, pô. Segura ele, segura ele aí, ô. Ô, rega. Ah, não, esse batidão eu vou deixar pra depois. Quem tá na frente? Quem tá na frente? Os caras lá na frente, lá. Em vez dos caras sujarem os caras lá da frente, não. Fica sujando. Eu quei atrás aqui, mano. Fica atrás que sujava os da frente aqui. É, velho. Os caras aqui de trás aqui, sujando os de trás. Minha orelha. Nossa. É isso. Os dois se mataram. Ô, Lloyd, eu fiquei em primeiro. 50% da qualidade, o cara me sujou. O último me sujou. Gente, sujou. Gente, sujou. Você. Você. Ah, quem tá vindo pedrocas ali, ó. Ah, não, Braga. Você. Ah, não, Braga. Braga, por favor, Braga. 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 Braga, não, Braga. Os dois embora. Braga, eu vou. Não, Braga. Errou. Correto. Agora a gente se enxerga pra matar o Pedroca, tá bom? É? A gente se enxerga pra matar o Pedroca. Não, Braga. É? Braga, não, Braga. Braga, por favor, Braga. Ô, Braga, eu não... Ah. Não, eu não vou fazer ela, não. Ô, Braga, você não pode fazer isso comigo, Braga. Não pode nem cagado, né? Trouxa! Bem feito! Bem feito, trouxa. É isso. Ah, tem que esperar a outra volta. Vai ter, vai ter coração, Mau. É, Braga, é, Braga. Não consegue. Eu tô aqui em volta já. Eu tô na quarta. Você sabe qual? Eu tô me encaminhando para a última. É. Eu... 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 Eu acho que eu não tô... Eu tô na última. Eu tô na oitava. Não sei lá, não. Não, imagina. Você só tá a três, cinco voltas atrás de novo. Eu tô na última volta. É, por quê? Eu não entendi. Vai pra mim, vai pra mim, vai pra mim. Eu tô aqui. Vai dar não. Vai dar não. Vai dar não. Vai dar não. Aqui. Quem tá em segundo e terceiro, prepara que eu vou sujar o Peter. Não, 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 não. Não, não, não. Suja mesmo. Que não! Não, não, é anão. Vou sujar. Suja esse vagabundo aí. Não, 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 não. Suja, não. Não, não, eu nem sujei. O que eu fiz pra você, velho? Porra. É, porque eu não dei oportunidade. Estou de sujado. Você lembra que você falou ontem? Ah, babaca! Bate no murel. Ordinário. Mano, o cara é tão... Mano, o cara tá tão fissurado. Ele tá quebrando o carro dele no muro, velho. Não, coqueto. 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 Não, coqueto. Não, coqueto. Escolta ele até o pit stop aí. É, escoltar ele até o pit stop aí. Não, não, não. Não, não, não. O que eu fiz isso? Também. Ah, passei direto. Ah, ele me jogou lá pra baixo da porta. Ah, é incrível, mano. Eu até cometi passar ele agora. Obrigado. Tô esperando o odd. Fazer escolha. Vou esperar o odd aqui agora. Eles vão acabar já, velho. Olha aí, mano. O cara veio igual o... Vem reto. Vocês viram aí, mano? Não dá em ser não, Pedro. Não dá em ser não para eu matar o odd. O que? Não. É? Não. Porque todos estão tentando me matar. Não, esses caras são... Esses retardatários aí. Coqueto, braga. Nossa, caramba. Que isso? Eu não quero. Que isso? Mano, você deu... Olha isso, mano. Olha que odd que os caras tem de mim, velho. Os caras passando do lado ali. Mata os caras. Para de me matar, inferno. Vocês tentaram o retardatário. Vocês não conseguiram eu tirar a minha vitória. Bem feito. Bincadeira, viu, mano. Olha esse retardatário aí. Bem feito, Coqueto. Principalmente pra você. Ué, mano. Os caras passam direto na c... Seu trouxa. Não, Pedro. Tá bom. Eu te dei esponta e você tá indo me... É isso mesmo. É isso. Tem terceiro. Olha lá. Olha o Santos que ele não tem que pegar. Vê, ó. É verdade, Lodi. Você ficou em quarto. Quarto? Quarto. É verdade. Galera, ó. Seguinte. Então, esse foi o vídeo, mano. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixa aquele like pra nós aí, beleza? Se inscreve no canal, mano. Tem dois vídeos aqui do lado aqui pra você assistir, mano. Assiste lá, que é da hora também. E se inscreve no meu canal aí também. Demorou, mano? Tamo junto. Se você quiser mais corrida assim, mano, deixa nos comentários se você gostou. Demorou? Tamo junto. É a hora que eu falo aí, ó. Fui!